Em obras de ampliação, aeroporto de Passo Fundo receberá novos voos a partir de maio de 2021. Para auxiliar Porto Velho, Estado recebe primeiros nove pacientes com Covid de Rondônia. Três passos, município adota regras da bandeira laranja. Polícia Rodoviária Federal prende traficantes com mais de 20 kg de cocaína no tanque de combustível de um carro. Cantora Mariana Marques lança clipe de seu novo trabalho. Gravado em Novo Machado, o clipe da música Quando Penso está disponível nas plataformas digitais. Estado já investiu mais de 23 milhões de reais no enfrentamento à prevenção à estiagem. Santo Cristo comemora 66 anos de emancipação. O aeroporto Lauro Cortes, de Passo Fundo, terá novos voos a partir do dia 12 de maio. A Azul Linhas Aéreas confirmou nesta terça-feira, dia 26, que voltará a operar na cidade devido às obras de ampliação e modernização do terminal. As viagens terão início assim que a recuperação da pista de voos e decolagens for finalizada e o aeroporto for reaberto. Serão três viagens diárias com destino a Campinas, em São Paulo, em aeronaves Embraer 195E1, com capacidade para 118 lugares. A venda de passagens começa dia 26 de março. De acordo com o secretário de Logística e Transporte, Juvi Costela, o anúncio é resultado da política de fortalecimento da aviação regional do Rio Grande do Sul. Iniciadas em novembro do ano passado, as obras de ampliação e modernização do aeroporto Lauro Cortes contam com investimentos de R$ 45 milhões, oriundos de recursos da Secretaria Nacional de Aviação Civil e contrapartida do Governo do Estado. Além da reforma da pista, já em andamento, o cronograma prevê reformas no pátio das aeronaves e um novo terminal de passageiros com edificações acessórias. Também será implementado um sistema de balizamento luminoso com equipamentos para auxiliar a navegação aérea, permitindo a operação por instrumentos. Os primeiros nove pacientes COVID-19 vindos de Porto Velho, capital de Rondônia, desembarcaram no aeroporto de Porto Alegre na madrugada de quarta-feira, dia 27. O Estado está preparado para receber outras 41 pessoas a fim de ajudar a desafogar o sistema da cidade da região norte, cujos leitos para tratamento de coronavírus estão lotados. A Secretaria Estadual da Saúde aguarda confirmação por parte do Ministério da Saúde sobre a necessidade de transferência dessas 41 pessoas. A expectativa é de que outras 20 pessoas cheguem na quinta-feira, dia 28, e há possibilidade também de mais pacientes serem transferidos na sexta-feira, dia 29. Os pacientes, cujas idades variam entre 49 e 71 anos, chegaram em um avião da Força Aérea Brasileira e depois passaram por uma triagem, foram encaminhados a dois hospitais de Porto Alegre. O Hospital Nossa Senhora da Conceição recebeu cinco pacientes e o Hospital das Clínicas, quatro. Os custos da viagem estão sendo arcados pelo governo federal. A Prefeitura de Três Passos adotou, desde terça-feira, dia 26, as regras da bandeira laranja do Sistema Estadual de Distanciamento Controlado. De acordo com o Procurador-Geral do Município, a medida foi possível através do Plano de Cogestão, que permite a adoção de protocolos de uma bandeira imediatamente anterior. Além disso, considerou-se a melhora significativa dos dados referentes à pandemia do coronavírus, a estabilização nos números de casos sem novos óbitos registrados, desde o dia 30 de novembro e a taxa de ocupação de leitos de UTI e ala Covid estável e com baixo índice. Os protocolos da bandeira laranja possibilitam a prática de atividades, por exemplo, de esportes coletivos, como futebol e bocha, sem público e com intervalo de uma hora entre os jogos para evitar aglomeração. Já os eventos são possibilitados com um número máximo de 70 pessoas e com duração de quatro horas. A Polícia Rodoviária Federal prendeu um traficante que transportava mais de 20 quilos de cocaína em um automóvel no fim da tarde de terça-feira, dia 26, em Passo Fundo. Um segundo criminoso que estava em outro carro, viajando junto com ele, também foi preso. Durante uma operação de combate à criminalidade, os policiais receberam informação do Serviço de Inteligência da PRF e abordaram um automóvel com placas de Belo Horizonte em Minas Gerais, quando este chegava à BR-285 em Passo Fundo, vindo de Santa Catarina. Um outro carro com placas de Estância Velha, no Rio Grande do Sul, foi encontrado viajando junto com o primeiro e também foi abordado. Os policiais suspeitaram da história contada pelos dois motoristas e realizaram uma fiscalização minuciosa. Quando abriram o tanque de combustível, encontraram diversos tabletes de cocaína, totalizando mais de 20 quilos. Os dois presos, paranaenses de 33 anos e 34 anos, foram encaminhados com a droga e os veículos à Polícia Civil para registro do flagrante por tráfico de drogas e, posteriormente, recolhidos ao presídio. A cantora Mariana Marques, natural de Ajuricaba, região das Missões do Rio Grande do Sul, apresenta seu novo clipe, Quando Pienso, gravado no Rio Uruguai, em Novo Machado. A nova música autoral da cantora, que é instrumentista e traz canções que refletem o sul do país, a América Latina e o Brasil. Além de cantar, Mariana Marques tem paixão pela gaita ponto, instrumento pouco tocado por mulheres. Cantando o melhor da cultura gaúcha e latino-americana, ela leva ao palco canções de renomados artistas como os Mercedes Sosa, Senair Maiká, Noel Guarani, Thelmo de Lima, Freitas e Antônio Tarrago Ross. Como o rio se enamora do sol e na madrugada, eu me enamoro de ti, completando a tonada de tu banoñón e mi voz. O governo do estado divulgou na quarta-feira, dia 27, um balanço do enfrentamento à prevenção à estiagem no Rio Grande do Sul. Para mitigar os danos causados pelos meses de seca, entre o final de 2009 e o começo de 2020, foram empregados mais de R$ 21 milhões para a perfuração de poços, construção de açudes e pagamento de horas-máquinas na recuperação de estradas. O valor representa quase metade do total previsto no plano de enfrentamento à estiagem anunciado em julho do ano passado, de R$ 55 milhões, com repasses do Estado, Assembleia Legislativa e do Governo Federal, através do Ministério do Desenvolvimento Regional e da FUNASA. Outra metade dos recursos, cerca de R$ 29 milhões, correspondem ao valor que viria da FUNASA, mas que foram contingenciados pela União. Santo Cristo comemora 66 anos de emancipação. Fundado em 28 de janeiro de 1955, o município tem cerca de 15 mil habitantes. A economia baseia-se na produção de soja, milho e trigo, além de ser um dos maiores produtores de leite e de suínos do Estado, marca alcançada nos últimos anos. A cidade é sede de grandes empresas e atuação comercial e industrial. Destaca-se também no turismo. É tradicionalmente povado de colonização alemã, o que se faz visível através do perfil dos habitantes que conservam o idioma e costumes. Os descendentes de italiano e espanhóis também são encontrados na região. O Galdério News preparou um material especial em Santo Cristo e você pode assisti-lo na íntegra na coluna Turismo da nossa página na internet. Basta acessar. Esses foram os destaques do Jornal do Galdério desta quinta-feira. Legenda Adriana Zanotto